Olá, segue a nossa linha profissional de equipamentos aqui, é antena de GPS, receptor de GPS, balloons, divisores, tuppers, splitters, cargas de RF, conversão de conector N, conector UHF, cargas de 100 watts, 150 watts, 250 watts, atenuadores, igual esse caso aqui, outra antena de GPS aqui, a gente pode verificar aqui, com conector N, específico para rede de dados, sincronismo, clock profissional, aqui outra carga de RF, 150 watts, linha de divisores de potência com conectores UHF, conector N, cabo aqui BNC, BNC blindado, cabo coaxial de 75 ohms, para uso aqui, sistemas de clocks, né, profissionais aqui, para parte de áudio digital, sistemas de rede, sistema de telefonia E1, T1, tá, e vamos falar um pouquinho agora do nosso Balloon aqui, tá, esse cabo aqui a gente fornece ele com 1,8 metros, mas com 60 centímetros, 50 centímetros, depende do, da necessidade, tá, com esse tipo de conector, ou conector tipo mola, quando é cabo os menores, tá bom, aí vamos falar aqui do nosso Balloon aqui, ó, nosso Balloon aqui, ele vai com um conector blindado, tá, carcaça de aço, um tratamento aqui de banho, epox pó, tá, o conector aqui ele é lacrado, é blindado de um latão niquelado, tá, aqui é um RJ45, e conector BNC, ó, DX e RX separado, com impedância de 75 ohms, tá, que é alta qualidade aqui, ó, e aqui vamos falar da característica do Balloon aqui, ó, tá bom, a nossa característica do nosso Balloon aqui, tá, a característica do nosso Balloon, aqui a parte elétrica dele aqui, ó, é, do RJ45 aqui, que a gente pode verificar aqui, né, ó, ele é praticamente um cabo paralelo, de pino a pino aqui, deixa eu só focar aqui, ó, do pino 1 até o pino 6, já o pino 7 e 8 são vagos, né, aí o pino 4 aqui, ó, e o 5 é RX, e o 2 é TX, tem casos que ele é invertido internamente, aqui dentro da placa da Asterix, ou a placa de rede que você usa aí, tá, aí qual que é o macete, você mantém aqui o cabo paralelo, e inverte aqui o TX com RX, na saída coaxial, tá bom, gente, aí espero ter ajudado aí, esclarecido alguma dúvida aí, qualquer coisa aí, inscreva-se no nosso canal, tá, muito obrigado por perder um pouco do seu tempo assistindo nossos vídeos, tá, e qualquer dúvida aí, será um prazer em poder ajudar e responder, tá, basta se inscrever no nosso canal e deixar sua pergunta aqui, ó, no campo de perguntas do nosso vídeo, tá bom, gente, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí dos nossos produtos, tá, uma empresa de engenharia nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, muito obrigado aí, um abraço a todos aí, e até a próxima aí, valeu gente, até a próxima.